Pediram ao Manuel e ao Fernando para decompor em fatores a expressão do segundo grau, 16x² menos 64. As suas respostas estão abaixo. Então, o Manuel decompôs a expressão desta forma, e o Fernando fez a decomposição desta forma. Que aluno escreveu uma expressão que é equivalente a 16x² menos 64. Convido-vos a pararem o vídeo e a tentar descobrir. Que aluno escreveu uma expressão que é equivalente à nossa expressão original, 16x² menos 64. Bom, vamos trabalhar nisto juntos. Vamos primeiro ver se podemos de alguma maneira decompor isto em fatores, de forma a obter o que o Manuel obteve. E parece que o Manuel começou por colocar em evidência um 16 e depois ficou com uma diferença de quadrados. Então, vamos ver se conseguimos fazer isso. Podemos escrever a nossa expressão original, 16x² menos 64. Podemos escrever isto como 16x² menos 16 vezes 4. E quando a escrevemos desta forma, é bastante claro que podemos colocar em evidência um 16. Então, isto vai ser igual a 16 vezes o que sobrar, que é x² menos 4. E depois x² menos 4, isto é uma diferença de quadrados. Então, esta parte conseguimos decompor em fatores como, temos o nosso 16 original e depois esta parte aqui, podemos escrever como x mais 2 vezes x menos 2. Se o que acabei de fazer neste último passo, passar de x² menos 4 para x mais 2 vezes x menos 2, não vos fizer sentido, convido-vos a visualizar alguns dos vídeos introdutórios sobre a diferença de quadrados e a sua decomposição em fatores. Mas a ideia básica é, tenho aqui uma forma de a² menos b², que será igual a a mais b vezes a menos b. Neste caso, é x² menos 2². Portanto, será x mais 2 vezes x menos 2. Então, isto é exatamente o que o Manuel obteve. Esta opção, o Manuel obteve uma expressão que é equivalente a 16x² menos 64. Agora, vamos pensar no Fernando. O Fernando não colocou em evidência um 16, a partir da expressão inicial. Parece que ele reconheceu imediatamente que a nossa expressão original é, ela própria, uma diferença de quadrados, mesmo se não colocarmos em evidência um 16. Então, vamos reescrevê-la. Então, a nossa expressão original, podemos reescrevê-la como? Bom, vou apenas reescrever desta forma. Esta é a nossa expressão original, 16x² menos 64. Isto é o mesmo que 16x² é o mesmo que 4x, tudo ao quadrado, e depois menos 8². Então, quando a escrevemos desta forma, torna-se claro que é uma diferença de quadrados. Isto será 4x mais 8 vezes 4x menos 8. 4x mais 8 vezes 4x menos 8. Mais uma vez, se este último passo que fiz não vos fizer sentido, convido-vos a visualizarem o vídeo sobre a fatorização da diferença de quadrados, onde explicamos tudo de uma forma muito mais detalhada. Mas, quando vem isto desta forma, verificamos que o Fernando também obteve uma expressão que é equivalente a 16x² menos 64. Portanto, ambos fizeram isso.